O que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, na verdade eu tentei juntar três pontos que eu acho que são essenciais para pensar hoje o embricamento dessa questão do ativismo digital e das fake news ou das informações falsas a partir de uma perspectiva da comunicação, porque eu acho que esses temas, os temas da comunicação digital em geral, mas sobretudo dos temas ligados às fake news, eles têm sido disseminados na sociedade, eles têm sido debatidos a partir de vários campos do direito, da ciência política, da sociologia, e eu acho que isso é muito salutar que seja feito, dado que é um problema social bastante amplo, mas eu acho que tem questões inerentes ao próprio funcionamento e à própria dinâmica da comunicação digital que por vezes ficam apagadas ou desconsideradas ou são vistas de uma forma muito superficial. Então, eu vou tentar misturar aqui esses três pontos-chave que eu elenquei com algumas pesquisas empíricas recentes, algumas coisas da tese, algumas coisas de uma outra, umas outras pesquisas, para dar um ponto inicial para o nosso debate que será feito a posteriori. O primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco é o novo lugar do jornalismo profissional. Então, me parece que no contexto atual de comunicação a gente tem, evidentemente, um deslocamento do papel do jornalismo, a partir do momento em que a gente tem o nascimento da Web 2.0, que é essa internet interativa que permite que muito mais pessoas tenham poder de fala, que a gente tem o que André Lemos vai chamar de liberação do polo da emissão, ou seja, que a gente tem muito mais pessoas com capacidade de emitir informação. Isso desloca o papel do jornalismo, porque durante muito tempo o jornalismo funcionou como quase que uma entrada exclusiva de temas e de atores na esfera de visibilidade pública, ou seja, para um tema ou para alguém se tornar amplamente conhecido na sociedade, o jornalismo tinha um papel que era quase totalitário, não no sentido autoritário da palavra, mas no sentido de dar conta de todo esse papel social, e ele passa a dividir esse papel com muitos outros atores que passam até então esse poder de fala. Isso faz, por um lado, com que seja possível uma pluralização do debate público, porque a gente tem a emergência de vozes que estavam excluídas desse jornalismo profissional, e tinha muitas críticas em relação ao jornalismo, por causa disso a gente vai passar para as críticas em seguida. Mas, ao mesmo tempo, essa divisão desse poder de gatekeeper, de cuidar ali das portas do que vai ser amplamente conhecido na sociedade, faz também com que o jornalismo possa se enfraquecer como instituição democrática. E aí eu acho que é essencial a gente pensar nesse papel junto com o histórico da sociedade brasileira ligado ao ativismo, ao que eu chamo, e alguns autores chamam de midiativismo. O Dominique Cardon, por exemplo, e o Fabián Granjón vão falar de ativismo, o Silvio Weissbohr, tem vários autores que vão falar desse ativismo que é voltado aos próprios meios de comunicação, ou seja, que tem como objetivo da própria ação social transformar um sistema de comunicação que está colocado. E, no Brasil, esse midiativismo, ele é muito apropriado inicialmente pela esquerda, né? Então, se a gente, para não ir muito longe, se a gente pega ali desde a ditadura, tem uma grande luta pela contracensura, pela possibilidade da liberdade de expressão, liberdade de publicação. Depois, na passagem para a democracia, a gente vai ter todas as críticas ao sistema de comunicação brasileiro, por ser excessivamente concentrado, estar na mão de poucas pessoas, abarcar poucos pontos de vista. Tem também a questão da concentração econômica, da sobreposição com a questão, o campo político, né? Os políticos que também são donos de meios de comunicação. E essa luta, ela vai, evidentemente, trazer críticas e trazer, de certa forma, uma deslegitimação da informação jornalística tal qual produzida no sistema brasileiro. E o que a gente vê nos últimos anos é que esse discurso de crítica à mídia, ele vai sendo apropriado pela direita, né? Então, na minha tese, em que eu analiso o uso de mídias sociais de 2013, nas manifestações de 2013, tem um capítulo em que eu analiso justamente como esse midiativismo, ele vai ser feito por todo o espectro político. Então, a Globo, em 2013, ela era acusada tanto de tentar derrubar o governo Dilma, quanto de tentar reeleger Dilma. Ela era acusada tanto de incitar os protestos de rua, quanto de incitar a ação da polícia contra os protestos de rua. E a Globo aí sendo um exemplo mais visível, né? Mas, evidentemente, havia também citações a outros meios de comunicação. E aí, a gente chega numa situação atual, portanto, em que o jornalismo tem que partilhar esse papel com outros atores sociais, que passam a ter esse poder de fala no ambiente das mídias digitais. E que as críticas ao jornalismo, elas estão muito disseminadas. Então, a gente fica entre o midiativismo como luta democrática, que é essa luta por ter um sistema de comunicação mais justo, mais igualitário, mais inclusivo, mais diverso. E o midiativismo como uma luta antidemocrática, portanto, contra a existência do próprio jornalismo como instituição social, que é o que se vê muitas vezes a partir do campo bolsonarista e do campo da extrema direita, que não é uma crítica para que haja uma modificação no campo da comunicação, mas uma crítica contra o próprio campo do jornalismo como atividade profissionalizada, de alguma forma de fiscalização, de acompanhamento do poder político. E aí eu fiz uma pesquisa recente, na verdade ainda estou fazendo, então vou apresentar aqui para vocês alguns resultados bem preliminares, que eu busquei analisar quais são as fontes de informação que as pessoas que apoiam e que são contra as ações de Bolsonaro durante a pandemia utilizam. Porque eu fiquei muito curiosa de pensar a que tipo de fonte as pessoas poderiam recorrer para apoiar um discurso que vai contra todas as organizações, ou enfim, grandissíssima parte das organizações nacionais e internacionais do campo da saúde e também contra o que os meios de comunicação majoritariamente estão dizendo. E aí eu fiz uma coleta de tweets, né, então eu trabalho muito com coleta de dados digitais, a gente pode discutir mais sobre isso depois, de dois corpos de tweets diferentes, um de apoio a Bolsonaro, um contra Bolsonaro, e categorizei todos os links que eram usados nesses tweets para tentar entender a que tipo de fonte essas pessoas recorriam. E os resultados são muito interessantes, porque a gente vê, por exemplo, que entre aqueles que apoiam Bolsonaro, né, entre aqueles no caso que twittaram com a hashtag Bolsonaro tem razão, que foi uma hashtag que surgiu logo depois daquele pronunciamento de Bolsonaro no dia 24 de março, em que ele fala do coronavírus como uma gripezinha e incita as pessoas a voltarem à vida normal, 79% das fontes utilizadas pelas pessoas que defendem Bolsonaro são o que eu classifiquei preliminarmente como mídia alternativa. Ou seja, não são os meios de comunicação tradicional, também não são instituições, também não são fontes de outras mídias sociais, são essas novas mídias que surgiram. Eu adianto que essa categoria, por enquanto, ela está bastante ampla, então ela pode abarcar também sites de fake news, mas não é apenas isso, tá? Quando a gente passa para o corpus de crítica a Bolsonaro, esse papel das mídias alternativas, ele cai para 22%, ou seja, de 79% para 22%, e as mídias tradicionais, né, os tradicionais meios de comunicação que a gente conhece, enquanto eles são apenas 10% nos que apoiam Bolsonaro, eles passam para 44% nos que são contra Bolsonaro. O que mostra não só que existe uma diferença, existe um papel dos meios de comunicação tradicionais que é bastante diferente nesses dois grupos, como existe também pouca base comum de debate, e isso aí a gente, é um ponto que eu não vou abordar na minha fala de hoje, mas imagino que talvez o Eugênio aborde a questão da crise epistêmica, né, a questão da crise de ter consensos sociais sobre quem pode produzir conhecimento e verdade sobre as sociedades atuais, se a gente analisa esses dois corpos do pró e contra Bolsonaro, a gente vê que eles têm só um terço de coincidência de fontes, dois terços das fontes utilizadas por cada um desses campos não coincidem entre si. Isso também é um grande desafio quando a gente pensa em termos de democracia e de ter um tecido conjunto e compartilhado de conhecimentos para o debate público. Aí eu entro no segundo ponto, que é o que eu chamo de questão da mediação, eu gosto muito de trabalhar com o conceito de mediação, que para mim se coloca, na medida que o jornalismo passa, portanto, a compartilhar esse processo de seleção, digamos assim, do que aparece na esfera de visibilidade pública, tem uma série de outros atores que vão emergir, né, que vão passar a fazer essa mediação. E aí no comer, até hoje ainda é muito presente, mas sobretudo ali no começo dos anos 2000, tem um discurso muito forte sobre a questão da desintermediação, que seria essa ideia de que não haveria mais, portanto, uma mediação entre aquele que fala e aquele que recebe a informação. Essa ideia de desintermediação, ela passa, na verdade, ela se fundamenta em você tirar o jornalista da equação. No momento em que você não precisa mais passar pelos meios de comunicação de massa para falar com determinado público, em teoria, você poderia falar diretamente com ele. Esse foi um tema que eu analisei lá no meu TCC, já faz muito tempo, no caso do blog da Petrobras. Então, era aquela ideia de que a Petrobras, no meio de uma CPI, poderia criar um veículo próprio de informação para disseminar sua própria visão do que estava acontecendo, sem ter que necessariamente se submeter às regras jornalísticas, etc. Mas, na verdade, o que a gente vê hoje, e é isso que eu vou defender na tese, é que os processos de mediação, eles continuam existindo. Inclusive, eles são mais amplos e mais diversos do que o que existia antes. Por quê? Se, por um lado, o papel do jornalismo, ele deixa de ser predominante, apesar de não deixar de ser essencial para os processos de comunicação. Então, todas as, muitas pesquisas, para não dizer todas, no campo da comunicação, vão mostrar como os meios de comunicação tradicionais continuam tendo um papel extremamente relevante na conversação pública, mas existem vários outros mediadores que emergem. E esses outros mediadores, eles são tanto outras mídias, outras pessoas, então são desde as mídias alternativas, até os chamados influenciadores digitais, mas eles são também mediadores não humanos. Então, você tem a mediação das plataformas, você tem a mediação dos algoritmos, você tem a mediação de uma série de atores que vão fazer parte desse processo, do que que acontece com aquele que emite a informação e aquele que recebe a informação. Então, se antes você ser, por exemplo, colunista de um jornal, significava que, se você publica uma coluna, todas as pessoas que vão ter acesso aquele jornal, seja um assinante, seja que comprem na banca, vão ver a sua coluna, hoje não é mais assim. Se você publica uma coluna, um texto, uma opinião, uma informação numa mídia social, existem vários elementos que vão estar entre o ato de você publicar e o ato de alguém ver aquele conteúdo. O algoritmo de organização daquela rede vai ter um papel em determinar se aquela informação vai ser vista ou não. A rede de sociabilidade, eu acho que esse é um ponto muito importante e, nesse ponto, eu relembro a fala que a Esther Solano fez aqui para a gente, que é muito interessante, de como as redes de sociabilidade, como os laços pessoais passam a ter um papel extremamente importante em como as informações vão se disseminar. Então, quando a Esther Solano fala da questão da whatsappização da política, do papel que o WhatsApp, que essas redes pessoais passam a ter na circulação da informação, isso tem a ver com os ambientes de comunicação, o fato de você ter um ambiente como o WhatsApp, que é um ambiente que tem uma visibilidade diferente do ambiente das mídias sociais, que tem uma lógica diferente das mídias sociais, mas tem a ver também com os tipos de laço que estão estabelecidos naquele ambiente. Então, me parece que quando a gente olha hoje para a dinâmica de comunicação, a gente tem que estar muito atento não apenas às mídias, ou seja, ao WhatsApp, ao Facebook, ao Twitter, mas, sobretudo, as interconexões entre essas mídias. Como é que o conteúdo circula entre elas, não só em termos técnicos, ou seja, a partir de links, de compartilhamentos, mas também a partir desses laços sociais que vão se multiplicando nessas redes. E aí, nesse sentido, a gente acabou de fazer um relatório, que eu acho que pode interessar algum de vocês, foi um relatório feito em parceria com o INCTDD, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, do qual eu faço parte, com o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo e o Centro de Estudo de Pesquisas em Direito Sanitário da USP, que a gente analisou mais de 11 mil vídeos no WhatsApp, perdão, no YouTube, sobre o coronavírus, tentando identificar quais eram as principais redes de informação sobre o coronavírus. Evidentemente, o nosso interesse maior era achar redes de informação falsas, mas a gente não usou isso como pressuposto, né? A gente foi analisar as redes de informação para ver o que tinha ali. E a gente identificou quatro redes principais, deixando claro que o nosso período de análise aí foi entre março e abril. Então, a gente não pegou ainda o período da cloroquina, que é a análise seguinte que a gente está fazendo. A gente pegou aquela fase mais inicial da pandemia, que a gente está chamando de uma fase da histeria, digamos assim. Então, tem uma primeira rede que tem um discurso muito baseado em teorias da conspiração, né, que vai dizer que a China espalhou o vírus intencionalmente, para subverter a ordem econômica mundial, para promover a chamada ordem globalista. Essa rede, ela, essa rede de vídeos, ela é vista, foi vista, né, por 26,5 milhões de pessoas. Na verdade, para ser mais exato, ela teve 26,5 milhões de visualizações, o que não significa necessariamente 26,5 milhões de pessoas, e reúne mais de 143 mil horas de vídeo. Então, essa, claramente, é uma rede que contém informações falsas sobre o coronavírus. A segunda rede, que também é majoritariamente de informações falsas, ela se forma em torno do discurso religioso, né, então ela tem mais de 11 mil, 11 milhões, perdão, de visualizações, e o emprego de símbolos religiosos, falas sobre praga de Deus, missões divinas, o apocalipse e outros eventos bíblicos são muito marcantes, sendo o pastor Silas Malafaia um dos atores centrais dessa rede. A terceira rede, que nos surpreendeu um pouco, e também é centrada em um discurso que traz informações falsas, é uma rede baseada em discurso médico, mas que, o que à primeira vista poderia parecer bom, né, dado que médicos, em teoria, seriam atores qualificados para falar sobre a pandemia, na verdade não é, porque esses médicos, o que eles vão fazer é fortalecer um discurso sobre como a imunidade, o fortalecimento da imunidade pode prevenir o coronavírus, e simplesmente o fato de você ter bons hábitos alimentares, dormir bem, fazer exercício, faria com que você não estivesse susceptível à doença. E eles associam isso, o que se torna ainda mais grave, à venda de produtos. Então, você tem ali nos links dos vídeos, venda de suplementos alimentares, de e-books sobre como emagrecer ou como ter uma vida saudável, cursos e coisas desse tipo. E a quarta rede, que a gente identificou aí sim, uma rede de informação, é baseada essencialmente em informação jornalística, em cobertura, em programas de debate, comentaristas, a única exceção que aparece nessa rede é o jornalista Alexandre Garcia, que tem ali três vídeos que tem sim informações falsas, como de que o vírus se disseminaria menos em ambientes quentes e coisas do tipo. Além do estudo em si, que a gente pode discutir mais depois, o que eu acho interessante é que nessa análise, portanto, da disseminação de informações falsas no YouTube sobre coronavírus, a gente leva em conta a plataforma, ou seja, o que a plataforma YouTube permite como dinâmica de comunicação, vídeos que têm títulos, que têm descrições, que têm comentários, todos esses elementos, eles são analisados. Depois, a lógica da plataforma que faz com que um usuário navegue entre os diversos vídeos, então a gente analisa a lógica de recomendações que o YouTube faz ao assistir um vídeo, você é recomendado para outros vídeos, o que também faz com que você esteja mais propício a assistir um tipo de conteúdo e não o outro, então a gente vai analisar ali quais são os caminhos preferenciais. Se alguém chega ao YouTube por um vídeo de uma cobertura jornalística, uma matéria da Globo, da Band, do SBT, que tipo de vídeo ela vai receber como recomendação e também quem são os autores e os atores desses vídeos, né? Porque o que a gente vai ver é que muitas vezes essas posições sociais de liderança, como ser jornalista, como ser médico, como ser um líder religioso, elas vão ter um papel absolutamente essencial na disseminação dessas informações. Por mais que o fenômeno da fake news ele dependa de uma disseminação ampliada, que passa por uma diversidade muito grande de atores sociais, esses atores que já têm um determinado reconhecimento social, os políticos, médicos, nesse caso, cientistas, eles têm um papel muito importante na disseminação. Como eu já falei muito, eu não tinha previsto falar tanto, eu vou passar muito rapidamente pelo último ponto e a gente pode desenvolvê-lo mais no debate, tá? O último ponto que eu queria mencionar, portanto, é a questão de como fica a mobilização e a formação dos climas de opinião na situação atual. Porque o que me parece? Me parece que existem mudanças significativas nas formas como as pessoas se mobilizam para agir coletivamente e que no momento em que essas pessoas, elas não têm mais acesso às ruas e não têm mais acesso, tão cotidiano, às outras pessoas no seu convívio social, os climas de opinião que se formam nos ambientes digitais, eles se tornam muito mais importantes na influência de como e por que essas pessoas vão ou não agir coletivamente. Ou seja, o que as pessoas sentem e percebem nas mídias sociais como clima de opinião favorável ou desfavorável a um determinado ator político, a uma determinada ação, isso se torna muito mais significativo fazendo com que ações coordenadas, como ações, por exemplo, de levantar hashtags ou outros tipos de ativismo digital, tenham o seu impacto ampliado. Eu sinto uma espécie de pulverização dos pilares éticos e funcionais, por assim dizer, da democracia. É uma perspectiva pessimista, porque eu entendo perfeitamente que há sinais na direção oposta, mas às vezes eu me vejo um pouco pessimista, por assim dizer. As pessoas gostam de repetir que fake news é algo que sempre existiu. É uma categoria que sempre existiu. E eu gosto de resistir do lado de cá, dizendo que não. A mentira sempre existiu. A adulteração dos fatos sempre existiu. As campanhas difamatórias, as campanhas de ódio, de ódio racial, de ódio étnico, essas sempre existiram. Mesmo aquelas produzidas com recursos rebuscados de influência ou técnicas para, em si, influenciar o pensamento geral, tudo isso sempre existiu. Mas fake news, não. Fake news, talvez seja também uma categoria episódica. Ela não para muito de pé, se quisermos dar isso, o tratamento de um conceito com o qual se possa trabalhar com regras básicas da pesquisa acadêmica, mas ela traz alguns elementos que nos obrigam a pensar sobre isso de uma forma a entender que isso não sempre existiu, não. A Nina fala que o jornalismo perdeu o centro, perdeu a função de gatekeeper, para usar uma expressão muito corrente. Havia, de fato, um período em que, para que algo ingressasse na arena pública como pauta ou como tema, era preciso que esse algo passasse pelo filtro de uma redação, fosse considerado um assunto relevante e, dali, ingressasse no debate. Uma vez tendo ingressado no debate, adquiriria uma vida própria. Mas, sem essa passagem pela pauta social, ninguém tinha expectativa de existir. No Brasil, nós poderíamos dizer, nos anos 60, nos anos 70, que, se algo não aparece na televisão, não existe. E é simples assim. Agora, em um determinado momento, que nós podemos dizer a passagem dos meios de comunicação de massa para as relações públicas generalizadas, o que vai coincidir, de alguma maneira, com a emergência dos bilhões de emissores que as tecnologias digitais permitiram, algo mudou, sem dúvida. Algo mudou na estrutura da comunicação, ou da comunicação social. Agora, as fake news que tomaram, arrebataram o coração das massas, as fake news, elas só podem adquirir uma existência como ideia, como categoria, como rótulo, o que seja, porque elas se referenciam a um objeto anterior a elas. Para haver fake news, é preciso que existam as news, as notícias. As fake news são uma falsificação de forma, antes de tudo. Elas falsificam a forma do discurso notícia. Elas se passam, como se fossem um cavalo de Troia, ou um vírus mesmo, elas se passam por um relato noticioso, um relato que registra o acontecimento dos fatos. Elas se fantasiam de notícia, simulando aqueles atributos da notícia, que é o trabalho de uma redação, um certo método de apuração, por mais precário que seja, uma certa sequência de verificações, de margem de segurança, e depois imitam o estilo, um título, um certo linguajar. Tudo isso elas falsificam, mas elas se referenciam num módulo que foi muito abundante na comunicação social, e foi até estruturante da comunicação social, que é a notícia. Ora, a notícia, ela se desenvolve do século XIX, um pouco, ganha concretude no século XX, é algo muito recente, e as fake news entram falsificando isso, falsificando quase que a autoridade do gatekeeper para dizer o que aconteceu e o que não aconteceu, sendo produzidas por qualquer um. Isso diferencia, só isso bastaria para diferenciar as fake news das mentiras anteriores, mas há algo mais aí. como isso prospera numa teia, num ambiente de mediações distintas, porque são mediações não humanas, mediações de algoritmos, e talvez a palavra mediação não seja boa, boa, mas num universo da comunicação digital, das plataformas sociais, isso, essa falsificação deforma, que é a falsificação na forma das fake news, ganha um escala de reprodução também sem ser precedentes. Não existe paralelo na história para a situação em que a informação fraudulenta, o Papa apoia Trump nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, ganha uma circulação imediata em questão de horas e dias e alcança o país inteiro. Isso não existe anteriormente. então nós temos duas características, eu poderia apontar várias outras, que mostram que fake news é algo que só existe agora, por mais precário que seja o conceito e eu não vou entrar nisso, porque de fato é precário. Uma, é uma falsificação de forma, antes de tudo, é uma falsificação formal, é uma fraude do invólucro que portanto se referencia a algo que existe antes que é a news e eu sempre implico porque os parlamentares e os juízes no Brasil querem combater as fake news, mas nunca entenderam as news. Então eles fazem coisas para combater fake news que na verdade vão combater a imprensa, que é um problema. Mas essa fraude de forma ela vai se referenciar às news. e a outra que é a escala. A escala é atordoante. Não é só porque uma fake news alcança todo mundo de repente. Não é só isso. Existem usinas de produção desses elementos que são constitutivos do agenciamento da desinformação. Usinas que a gente não conhece. Usinas que são clandestinas, que fazem operações não declaradas. Elas se passam essas operações por um blog inocente, ou se passam por uma agência de propaganda, ou se passam por um acelerador de mensagens de marketing, ou se passam por outras coisas, mas estão construindo, fabricando industrialmente um tipo de discurso que, no limite, sabota a capacidade da sociedade democrática a ferir os fatos e pautar o debate público sobre esses fatos. Sabota porque entra no lugar dos relatos, sabota como um vírus sabota um organismo. Essa escala, portanto, ela tem a ver com velocidade, mas ela tem a ver com alcance, o alcance é planetário, mas ela tem a ver também com uma indústria que vai se formar. E aí, eu vou terminando, pelo menos nesse primeiro fôlego, nós temos algo incrivelmente curioso, mas crível. Quando aparecem essas coisas de fake news, a gente identifica, nas campanhas políticas, por exemplo, aquelas que vão para a direita e aquelas que vão para a esquerda. Candidaturas de esquerda usaram mentiras para obter alguma vantagem. E há mesmo gente que fala em fake news do bem, um artefato desse tipo para conseguir coisas boas. Um exemplo, a informação fraudulenta de que sair de casa para quem tem aposentadoria implicaria o corte da aposentadoria e isso contribuiria para reter as pessoas mais velhas. Então, seria uma fake news do bem. Mas, o que vai se revelando é que essa indústria é uma indústria que tem um lado nesse debate. E esse lado é o lado da extrema direita. Veja só, e eu vou terminar aqui, pelo menos, esse fôlego. Já há documentação desde que os meninos da Macedônia jovens começaram a fabricar conteúdos pró-Trump para ganhar dinheiro com a remuneração dos algoritmos e dos conglomerados, eles também fabricavam fake news pró-Hillary, mas a repercussão era menor, o público se engajava menos nisso, o público da Hillary não embarcava muito, o público do Trump abraçava muito mais. Isso foi um primeiro sinal. Há muitos outros agora. Há uma simbiose entre essa coisa maquinal, que são as fake news, e as organizações de extrema direita, que são contra a democracia, são contra modernidade, são contra razão, são contra ciência, são contra liberdade, tudo isso muito enumerável, muito claramente, porque haveria uma identidade entre um conteúdo que apela para o fanatismo e constrói fanatismo e uma ordem que quer se basear no fanatismo, contra a razão, contra o respeito às diferenças. Isso cria esse cenário que eu disse no início, que me torna pessimista. Eu vejo nisso uma força muito grande, quase uma força difícil de conter, dá para administrar, porque é uma simbiose perfeita entre esses monopólios globais, que precisam ser quebrados como Google, como Facebook e tal, a indústria das fraudes formais e de conteúdo e o financiamento disso por organizações de extrema direita que têm um projeto fascista, meio degradado, mas fascista. A lógica a partir da qual os gigantes digitais funcionam é a lógica de reter ao máximo a atenção das pessoas sobre os dispositivos e os aplicativos em que se baseiam os negócios que eles fazem. Ora, o que chama mais a atenção? O que chama mais a atenção é o grotesco, é o vulgar, é o irracional, é o excepcional e não o afetivo, o racional, o amoroso, o erótico, o pornográfico chama muito mais a atenção do que o amoroso, evidentemente. Ora, neste sentido, os gigantes digitais não podem ser considerados como inocentes nesse quadro. Por quê? Porque a prosperidade deles se apoia nisso. Há uma segmentação no tipo de veículo assistido por cada um dos polos em que se divide a luta política. A extrema direita é muito mais fechada do que o conjunto da sociedade. As pessoas tendem muito mais a ficar dentro daquilo que lhes é proposto pelos veículos de extrema direita do que no restante da sociedade em que quando você vê uma informação esquisita você vai e tenta de alguma forma checar. Eu queria ouvir vocês sobre isso. E rapidamente um terceiro fator é o WhatsApp. Quem é pobre tem uma conta pré-paga e portanto não pode usar muito espaço. O que acontece? Você recebe uma notícia da tua tia do teu amigo ou do pastor ou de alguém da tua igreja por WhatsApp se essa notícia te chega gratuitamente. Mas se você for checar se essa notícia é verdadeira procurando alguma coisa na internet aí passa a onerar a tua conta. E existem organizações que estão fazendo estudos no Global South sobre o uso do WhatsApp na Índia no Quênia no Brasil etc. Aliás essa foi uma das razões pelas quais o WhatsApp foi reduzindo gradualmente a possibilidade de você multiplicar mensagens por WhatsApp. Vocês lembram? Você podia fazer 20 mensagens aí se tornaram cinco mensagens e agora quando é mensagem muito divulgada só pode uma porque eles sabem isso. eu completo muito rapidamente e eles formaram essas empresas sobretudo o Facebook eles formaram cortes supremas as empresas passaram a ter um poder sobre o que nós fazemos e o que nós podemos fazer numa forma pública de comunicação tão importante quanto a internet passa por nossos representantes eleitos não passa por nenhuma instância administrativa passa por um pequeno comitê que está dentro das empresas isso é algo que acho que é muito importante na reflexão sobre a democracia contemporânea eu acho que essa questão é a primeira que você coloca sobre o papel desses gigantes da internet e essa dinâmica da atenção essa economia da atenção ela passa muito pela visão que a gente tem da tecnologia também então se a gente pensar como as tecnologias de comunicação elas são vistas historicamente a gente pode ver facilmente que ali no final da primeira década dos anos 2000 para hoje as tecnologias elas passaram de salvação para caixão da democracia então era o twitter que possibilitava revoluções e que ia derrubar governos autoritários o whatsapp que está acabando com a democracia brasileira o que essas duas visões tem em comum é uma visão extremamente determinista da tecnologia como se a própria existência social da tecnologia pudesse provocar mudanças a favor ou contra e aí eu replico isso para a gente pensar um pouco a questão da atenção então me parece que quando a gente fala que eu concordo plenamente com você que o grotesco vulgar o excepcional o erótico ele vai chamar muita atenção a minha primeira reação é pensar mas fora da internet é assim também ou não é assim isso é uma pergunta que eu me coloco verdadeiramente eu não tenho uma resposta completa para isso me parece que em parte isso faz parte um pouco da sociedade de como o interesse das pessoas ele se conforma mas me parece também que tem um papel muito importante de não ver a tecnologia e como parte dessa tecnologia os algoritmos de filtragem e organização de conteúdo como neutros então não são os algoritmos que vão fazer papel de neutros e que vão distribuir igualmente a atenção na sociedade o fato de que todos podem falar não significa que todos serão ouvidos porque tem uma série de outros filtros que são criados para organizar esse grande fluxo de informação então eu acho que é absolutamente essencial a gente começar a questionar esse papel da tecnologia e do algoritmo e eu acho que tem novos estudos que estão indo nesse sentido agora de cabeça me ocorre por exemplo os estudos do Tarsísio Silva que está na federal do ABC e que tem feito estudos sobre racismo algorítmico e tem vários nesse sentido de pensar como os algoritmos e essas empresas de tecnologia reforçam determinados preconceitos determinados tipos de comportamento excludente que já existiam ou que passam a ser amplificados nesse tipo de ambiente em relação ao que você coloca do livro do Winkler que é muito interessante junto com o Robert Ferris e o Hall Roberts é um dos livros seminais para falar justamente dessa questão da crise epistêmica é um livro muito, muito interessante nos meus estudos eu encontrei algo bem parecido com o que eles encontram uma concentração muito maior na direita em torno de uma quantidade de sites muito menor e aí passando para a questão do WhatsApp certamente essa questão que você coloca da taxa zero do zero rate em relação ao WhatsApp é muito significativo em como esse ambiente de comunicação influencia a dinâmica comunicacional no Brasil inclusive tem várias plataformas como se você faz análise dos tipos de links que se põem no WhatsApp vários estudos já apontam que a maior parte dos links leva para o YouTube o que o YouTube faz começa a permitir que as pessoas abram os vídeos do YouTube dentro do próprio WhatsApp para que não tenham que sair dali e portanto ter um pacote de dados para abrir esses links então na verdade você começa a trazer tudo para dentro do próprio WhatsApp o que é um outro um outro problema e eu concordo totalmente com você que assim a gente começa a ter uma privatização dos critérios de acesso a essa esfera de visibilidade pública porque antes a gente tinha os critérios jornalísticos e a gente tinha leis que regiam o que era a imprensa quais são as responsabilidades da imprensa e como é que ela pode ser acionada judicialmente no momento que você multiplica esses mediadores e muitas vezes torna eles quase invisíveis com esse discurso da desintermediação você começa a ter critérios sobre os quais a gente não tem debates públicos os critérios são concentrados em empresas privadas que decidem sozinhas que tem algoritmos que ninguém conhece então realmente fica bem complicado discutir como é que o debate acontece hoje a partir desses parâmetros eu pessoalmente não vejo muita pertinência nessa abordagem de uma certa economia da atenção eu vejo acontecendo uma outra coisa que eu estudei em outras ocasiões que é uma migração do capitalismo deixando de fabricar coisas corpóreas para fabricar signo e fabricar imagem esse é um deslocamento de longo prazo ele não se deu com em dez anos é um deslocamento de longo prazo mas na maneira como eu percebo o capitalismo se organiza hoje como uma usina de fabricação de imagem não é por acaso que as companhias as empresas mais valiosas do nosso tempo tendo ultrapassado várias outras são aquelas que se dedicam a um tipo de atividade que eu chamo de extração de olhar isso me parece fecha mais o circuito para o entendimento desse problema recentemente acho que em 2017 o Economist veio com uma capa falando que os dados eram o novo petróleo as empresas extraíam dados pessoais e disso faziam a sua grande riqueza quem que são os extratores de dados mas eu também com todo o respeito eu tenho a impressão que os dados mostram um pouco a mais a se ver aí quem são os extratores de dados aqueles que estão nessa economia e até aí tudo bem é Google é Facebook é Amazon e outras empresas de tecnologia cujos negócios estabelecendo conexões entre os sujeitos em comunicação extraem dados e desses dados constroem serviços ou técnicas de exploração hiper valorizadas né exemplo Cambridge Analytica mas há muito mais coisas além de Cambridge Analytica a extração do olhar e a extração dos dados constroem então um outro tipo de valor não mais um valor de uso simplesmente mas um valor que tem a ver com uma expressão que Lacan usou nos seminários no final dos anos 60 ele chamava de valor de gozo em obras traduzidas já traduzidas e consolidadas aparece a expressão utilização de gozo mas ele chegou a falar em valor de gozo e outros estudiosos de Lacan depois dele citam essa expressão valor de gozo eu gosto dela porque ela nos permite enxergar embora ela não tenha sido concebida nessa chave que eu vou falar isso nos permite enxergar que o capitalismo aprende a fabricar algo que é o no jargão lacaniano objeto pequeno a é o objetinho que vai saciar o apetite imediato do desejo o capitalismo aprende a fabricar isso e isso sacia temporariamente alguma coisa o corpo da mercadoria portanto as coisas corpóreas servem para carregar signos não servem para sua utilização é por isso que a Nike pode terceirizar a fabricação de calçados mas não pode terceirizar a fabricação da marca e dos valores da sociedade então eu coloco o o problema do olhar aí e isso é completamente inconsciente e o problema da atenção eu também coloco aí é completamente inconsciente o que eu quero dizer com isso são relações inconscientes e é nelas que frutifica muito aquilo que não tem parte com a razão aquilo que não tem parte com o juízo de fato aquilo que não tem parte com soluções baseadas na ciência é um tremendo de deslocamento de natureza das relações que redunda nisso então os conglomerados claramente não são inocentes eles não são ingênuos esse é o negócio deles é outra coisa que me leva a implicar com os legisladores e juízes porque querem controlar aquilo que os conglomerados oferecem como atrativo quase como espelhinho para índio e não tocam no negócio fundamental que é a extração do olhar extração de dados para construir valores exorbitantes que entram na manipulação que a gente está identificando agora o que é mais importante na divulgação das fake news finalmente são as figuras chave que vinculam essas notícias falsas ou são as fantasias que são invocadas nessas notícias porque o apelo delas vem da posição de poder de quem enuncia elas ou vem do seu conteúdo que seria mais apelativo queria enfim criar ou lidar com as mais as mais perversas fantasias de um de um sujeito e eu coloco essa pergunta também porque a Nina eu sei que ela trabalhou muito sobre o Twitter no doutorado dela quando ela falou sobre a descentralização das mídias sociais digitais mas eu me pergunto se a mesma lógica valeria para o WhatsApp porque me parece que no Twitter de fato existem figuras que são mais chave então você vai ter qualidades que tem maior influência no WhatsApp me parece que vem muito de uma força de autoridade da proximidade o fato de que foi um amigo meu que me enviou o fato de que foi minha tia que me enviou o fato de que foi enfim alguém muito próximo e ela tem estudado também o YouTube eu me pergunto como é que como é que funciona a difusão do poder no YouTube se a gente pode dizer as coisas dessa forma eu acho que é uma sobreposição de vários elementos tem algumas pesquisas mais aprofundadas sobre isso tem uma tese que acabou de ser defendida que faz uma análise extensiva das fake news que circularam na eleição de 2018 que analisa vários desses elementos pode dar respostas um pouco mais precisas mas me parece que é uma combinação de coisas por isso que a rede de sociabilidade ela me parece que é um elemento central seja em que rede for porque tanto nas mídias sociais em que a gente vê conteúdos a partir do que os nossos amigos consomem quanto nos aplicativos de mensagem instantânea como WhatsApp ou Facebook Messenger em que a gente recebe informações das redes que estão estabelecidas essas redes de sociabilidade elas são essenciais para fazerem essa informação chegar até a gente então por mais que sejam lógicas diferentes eu concordo com você que a lógica do WhatsApp é completamente diferente da lógica do Twitter em termos de dinâmica de informação esse laço de sociabilidade ele vai funcionar de toda forma como um elemento facilitador e legitimador da disseminação de fake news então não é a informação do antagonista mas a informação do antagonista que minha prima me mandou a informação do jornal da cidade online que a minha vizinha me mandou mas tem um elemento também que uma outra pesquisa que eu fiz aí baseada em surveys baseada em pesquisas respondidas por cidadãos a gente vê que as pessoas elas têm muito mais a propensão de repassar mensagens do que de produzir mensagens no WhatsApp então a gente perguntou sobre como você atuou nas eleições políticas de 2018 no WhatsApp a quantidade de pessoas que repassa mensagens é quase o dobro da quantidade de pessoas que produz mensagens para enviar eu não me lembro agora de cabeça as porcentagens mas isso significa que você precisa ter gente produzindo informação então isso que o Eugênio coloca dessas redes estruturadas e financiadas que estão por trás disso também é muito importante por mais que os laços de sociabilidade sirvam para disseminar isso você precisa ter sempre os produtores organizados de informação por trás para fazer com que isso se dissemine o que é determinante a figura ou a fantasia eu não tenho dados disso mas eu tenho uma impressão muito forte que tem alguma validade por vir de outras observações carência afetiva são determinantes disso aí o que que acontece é que agora esse tipo de motivação essa erupção irrefletida não mediada não mediada atenção pela razão tomando conta da esfera pública tomando conta do fluxo das ideias ela agora é por assim dizer autorizada quando a comunicação social prevê instâncias ou gatekeepers ou mediações essas coisas vão ficando filtradas para que prevaleça algum ideal de verdade factual de razão e agora não mais e eu tenho muitos elementos para acreditar que sim esse tipo de sentimento essas forças pulsionais elas atravessam e como que bypassam a mediação da razão e tomam conta das decisões entra aí o ressentimento entra aí o ódio e entra aí a violência não é por acaso que essas coisas se combinam tanto parecem umas feitas para as outras eu acho que a fantasia portanto Tomás joga um peso determinante foi falado um pouco do impacto das fake news nas eleições e no ambiente político mas como que no Brasil e no mundo os partidos políticos são produtores de fake news existe algum tipo de evidência de literatura sobre isso e a segunda é uma parte um pouquinho mais digamos pensando em como mitigar ou combater fake news quais são as iniciativas principais que a gente tem de combate de conscientização sobre fake news e aí minha pergunta para ambos é se vocês acreditam que essas iniciativas estão indo na direção na estratégia corretas no Brasil existem por volta de 110 a 112 milhões de telefones pré-pagos e a minha pergunta é como é que hoje um jovem que estuda numa escola privada ou escola pública como é que ela tem a percepção e como é que ela vai se direcionar para um fake news mas como é que essa essa pessoa jovem começa pode estar ter a garantia de onde ela está puxando as fontes seja efetivamente uma fonte de creditícia que vai até participar do crescimento educacional do crescimento crítico jovem qual é a coluna mestre para ele poder depois crescer porque obviamente esse aluno esse jovem vai passar também essas informações para terceiros também e para que isso não tenha o efeito multiplicador de fake news sobre o papel dos partidos políticos eu não lembro de nenhum estudo em relação a partidos que me ocorra agora mas mais especificamente em relação a líderes políticos sim tanto em relação ao Trump nos Estados Unidos contra o Orbán na Hungria contra o Bolsonaro no Brasil já tem estudos que mostram o papel desses líderes e na verdade em geral são estudos que tentam justamente correlacionar a disseminação de fake news com esses centros já legitimados digamos assim do poder então que vão mostrar como determinadas fake news por exemplo o Bolsonaro compartilhou no Twitter dele um vídeo de um médico que falava que para se prevenir do coronavírus bastava aumentar a imunidade etc etc então como um canal que no YouTube tinha tipo 140 views quando passa pela rede de um líder político passa a ter muito mais visualizações e passa a circular muito mais no WhatsApp coisas do tipo então isso acontece também com a imprensa então tem alguns estudos que mostram como quando eventualmente algum veículo de imprensa acaba publicando uma fake news e depois em relação às ações de combate às fake news tem várias eu vou falar de três que me ocorrem aqui agora primeiro as ações de fact check então todas as agências de checagem que tem tido um papel muito importante em identificar informações falsas produzir desmentidos etc a questão é que vários estudos mostram que o impacto dessas informações de checagem são muito pequenos então quando você entra num debate em que alguém está disseminando uma informação falsa e você fala olha essa informação é falsa está aqui uma fonte que mostra que essa informação é falsa como essas pessoas em geral já não dão credibilidade a esse tipo de fonte de informação não funciona muito para conter o debate mas sem dúvida existe um público intermediário aí que sim respeita e considera esse tipo de fonte e acaba disseminando informações falsas por outros motivos então essa é uma ação importante depois você tem as ações legislativas de tentativa de controle das plataformas o Ricardo mencionou as ações que o próprio WhatsApp tomou de diminuir a possibilidade de repassar mensagens o Facebook tem uma série de ações o YouTube também então desde autorregulação dessas plataformas até regulações estatais mesmo a Europa está muito adiantada nesse quesito e a terceira é a questão da educação então da media literacy da educação para a mídia que tem muito a ver justamente com a pergunta que o Ian fez que é essa questão dos jovens que eu acho que é muito interessante a gente pensar como é então que os jovens podem lidar com esse ambiente tão complexo de comunicação para conseguir usá-lo em favor de uma educação democrática digamos assim inclusiva e democrática e aí eu acho que uma coisa importante é entender como é que funciona esse ambiente mais do que dar para os jovens uma lista de fontes em que eles podem confiar então dizer você pode confiar na Folha no Estadão no Globo enfim no Nexo Jornal para incluir algumas fontes novas no Nexo Jornal na revista 451 e você não pode confiar em tais tais e tais e tais como esse ambiente ele muda muito eu acho que isso é muito pouco funcional porque por mais que as fontes tradicionais elas sejam mais duradouras essas fontes novas sobretudo as de fake news a cada mês você tem coisas novas acontecendo então é muito mais importante para esses jovens que eles entendam como esses ambientes funcionam que eles entendam quais são os princípios que estão por trás dos formatos dos modelos da linguagem das fake news do que indicar determinadas fontes de informação e eu acho também e tem pesquisas que indicam isso que os jovens que a idade é um fator determinante na percepção do que é uma notícia falsa ou não porque muitas dessas notícias falsas elas são nascidas no ambiente digital e como esses jovens e aí eu estou falando de muito mais jovens do que eu estou falando de gente que hoje tem tipo 15, 18 anos eles nasceram no ambiente digital então eles têm uma facilidade muito maior de perceber determinados tipos de falsificação do que as gerações mais velhas têm as soluções legais soluções de ordem legislativa às vezes pela aplicação da lei pela vigilância nós podemos ter vários caminhos por aí eu morro de medo disso nós estamos esta semana no Brasil discutindo um projeto de lei para combater fake news tem muito mais problemas eu li umas três ou quatro propostas que estão em circulação conversei com pessoas tem muito mais problemas e riscos enormes do que soluções de verdade a melhor coisa a fazer é esperar para votar se deixar acho que vão votar agora no começo desta semana no senado porque o congresso acha que vai prestar serviço e que vai ficar bem na foto se fizer uma adotar uma medida dura contra fake news etc está mal elaborada a questão eu não vou entrar em detalhes mas eu tenho medo das soluções legais e da vigilância o que é necessário fazer em escala não nacional mas no âmbito internacional por acordos por medidas conjugadas talvez por organismos de negociações multilaterais talvez com a União Europeia indo à frente e outros países seguindo isso nós teremos que ver ainda mas por declarações que possam ser ratificadas nos países membros da ONU etc mas é preciso quebrar o monopólio dos conglomerados essa é uma trilha que precisa ser seguida quebrar para instituir concorrências e para evitar que eles tenham sozinhos fechados dentro de si o funcionamento desses algoritmos de forma não transparente que hoje dirigem o debate público com critérios que não são conhecidos pela democracia e pelos estados democráticos e pela sociedade esse é um tremendo de um problema é por aí que é preciso caminhar no meu modo de entender o outro eixo de resposta seria a educação chamada educação midiática eu acho que essa matéria deve estar desde do ensino infantil a convivência com os meios de comunicação a convivência com as redes sociais a convivência com as tecnologias isso precisa ser objeto de educação e de educação intensa não é apenas uma disciplina decorativa é preciso educar as pessoas eu acho que boa parte da guerra está perdida mas no médio prazo é possível trabalhar para quebra dos monopólios globais que é uma figura nova no cenário econômico e trabalhar intensamente a educação midiática existem instituições fazendo isso no Brasil o Brasil colocou essa matéria na grade obrigatória enfim é mais ou menos nesses dois eixos que eu enxergo as soluções para isso porque fora isso as pessoas desejam a desinformação é algo difícil de conter quando alguém sente que pode colocar o seu prazer presidindo as suas ações políticas sem prestar contas por isso isso tem falado mais forte é uma distorção que precisa ser conhecida também mas os eixos principais são esses na minha visão o Eugênio falou agora no final que é sobre ele falou temos que quebrar os monopólios isso eu também gostaria mas me parece eu não sei como eu acho que me parece cada vez mais complicado esperar isso as plataformas os algoritmos vamos voltar um pouco os algoritmos das plataformas de tecnologia o que eles fazem a metodologia a forma de funcionamento desses algoritmos eles replicam ou eles espelham o comportamento da sociedade então é isso isso torna mais complexo brigar contra essas plataformas tecnológicas grandes empresas de tecnologia chamadas big tech que estão com um poder monumental por isso que eu acho muito complicado como é que a gente como é que se quebra esses monopólios que cada vez elas estão mais importantes o fato de elas replicarem o comportamento da sociedade é um fato que complica porque o que a gente o que nós teriam que o que a gente teria que discutir a sociedade teria que discutir é uma mudança do posicionamento dela uma mudança de compromisso elas têm um compromisso social se elas estivessem produzindo conteúdo que fosse de interesse delas nível ideológico seja qualquer interesse comercial ficaria mais fácil colocar essa discussão na sociedade eu acho que o complicador maior é que elas estão replicando o comportamento então caberia a elas ter um posicionamento social aceitar a importância que elas têm nesse cenário atual e que elas têm um compromisso social então elas têm que digamos elas têm que ajudar a não replicar ou não maximizar ou não disseminar o comportamento negativo social mas eu não vejo como que por forma regulatória ou acabou-se regulatório ou mesmo de denúncias a gente possa mudar muito o quadro eu acho que para mim a coisa fundamental é o que o Eugênio falou no final e aliás a Nina também falou sobre isso no final que é educação as pessoas terem consciência as pessoas entenderem esse mecanismo a propaganda quando ela começou as pessoas não tinham a consciência o que era a propaganda assim como eu me lembro de merchandising eram poucas as pessoas que entendiam que o merchandising da novela o personagem da novela não estava interessado naquele produto então aos poucos a sociedade foi tendo consciência e aí foi entendendo que a propaganda é só propaganda hoje praticamente ela não tem importância na formação das preferências das pessoas e ao mesmo tempo também foi entendendo que o merchandising era isso era pago então eu acho que tem um período é tudo muito novo eu acho que naturalmente vai ter um período e que o que a gente tem que fazer eu acho que é parte do que nós fazemos é isso é colocar essa discussão divulgar as pessoas não só é entender como é que funciona esses algoritmos entender como é que se produz fake news entender como é que é esse novo ambiente de comunicação que nós estamos falando de novo ambiente de comunicação nesse universo tem chance de nós mantermos a nossa individualidade no universo dos algoritmos segunda pergunta é em relação a a esquerda e as fake news a esquerda tem uma fábrica de produção de fake news e se tem como seus militantes respondem a ela é Dora eu sigo a maior parte das suas reflexões acho que de fato é um desafio tremendo essa questão da da quebra dos monopólios eu concordo com você que os algoritmos em grande parte replicam comportamentos sociais mas eu acho que eles também criam alguns comportamentos justamente pela especificidade desses ambientes de comunicação em que eles operam né então eu acho que é uma reação dialética né ao mesmo tempo em que as plataformas dos ambientes de comunicação eles são transformados pelos usos que as pessoas fazem deles e a partir desses usos portanto que eles ganham impacto social eles próprios a partir das suas características também direcionam os tipos de uso que podem ser feitos nesses ambientes né então toda a a lei lei de poder não sei bem como é que fica a tradução do português mas a power law que existe em todos os ambientes digitais que é aquela ideia de que você tem poucos centros de informação com muita atenção e depois a curva vai descendo até você ter muitos com pouquíssima 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 audiência essa própria lei que rege a maior parte da divisão da visibilidade na internet funciona reforçando pequenos centros de informação e diluindo a atenção a muitos centros de informação né então eu acho que tem essa questão de criar também comportamentos sociais além de concordo com você que reproduzem em grande parte da sociedade e é justamente esse imbricamento tão forte da lógica que está nas redes com a lógica social que dificulta as transformações né desse ambiente não é simplesmente ter uma legislação ter algum tipo de controle que vai fazer com que isso mude eu acho que como você falou uma das chaves está em desnaturalizar esse processo e isso também fica cada vez mais difícil com as novas gerações que nascem já entendendo tudo isso como o que existe então é assim as redes de informação funcionam assim o facebook funciona assim o instagram funciona assim não questionam o que está por trás disso enquanto nós que vemos nascemos sem estar nesses ambientes a gente vê as mudanças que existem então acho que desnaturalizar esse processo enxergar quem são os atores que estão por trás deles é muito importante para permitir que eles sejam questionados porque se a gente se não tem um jornalista e a gente acha que simplesmente tem um processo de desintermediação e não tem um intermediário que precisa ser questionado aí fica muito complicado pensar em qualquer tipo de processo de transformação social e aí indo para a pergunta da Liliana eu acho que é na verdade uma um processo bem controverso Liliana essa questão da individualidade porque na verdade o ponto em que chegamos hoje é fruto de uma excessiva individualização da produção do consumo e do direcionamento de informação então todos esses processos que fazem com que deixa eu voltar ao argumento toda essa realidade em que é possível ter acesso a uma quantidade cada vez maior de dados dados de circulação dados de consumo de informação dados inclusive de visuais como você estava citando aí no exemplo dos vídeos esse processo todo ele gera uma individualização cada vez maior da informação então essa é uma das grandes críticas à dinâmica de comunicação atual que você tem pouco compartilhamento você tem muita dificuldade de construir um tecido comum de conhecimento comum de estabelecimento de uma verdade comum na sociedade justamente porque cada um consome coisas muito específicas que muitas vezes reforçam os conhecimentos e as verdades e as crenças que as pessoas já têm então ao mesmo tempo em que eu entendo essa sua preocupação da individualidade no sentido de se sentir invadida pela quantidade de dados que as empresas as grandes empresas os grandes monopólios têm acesso por outro lado o fato deles terem acesso a esses dados também gera um processo de individualização então eu não sei se a preocupação principal que a gente deve ter hoje é com manter a individualidade mas talvez com construir outras formas de coletividade e como construir essas formas a partir de formas mais democráticas do que simplesmente ter poucas empresas que monopolizam o cenário de comunicação e que decidem de forma completamente aí sim autocrática porque só elas sabem como o algoritmo efetivamente funciona como é que as informações circulam na sociedade Dora como quebrar nos Estados Unidos está em pauta uma reabilitação da legislação antitrust está em pauta meio numa franja esquerda do partido democrata mas a senadora Elizabeth Warren que disputou o lugar de ser candidata do partido democrata para as eleições presidenciais é uma que fala disso expressamente quebrar os monopólios a economia americana poderia adotar uma medida sim e nos anos 30 isso foi feito com relação aos grupos de comunicação a União Europeia vem isso foi feito o que gerou a Federação a Comissão Federal de Comunicação que é a agência reguladora que nos Estados Unidos dividiu as grandes redes de televisão em três impôs que fosse assim e tomou várias medidas contra a propriedade cruzada etc poderíamos ter algo da mesma família em relação aos monopólios das big techs no mercado americano se isso acontece lá isso repercute no mundo todo se acontece alguma coisa parecida na Europa também repercute no mundo todo a União Europeia tem imposto medidas para as para Facebook para impedindo por exemplo o contrabando de dados entre Facebook e WhatsApp e às vezes não consegue tem tentativas diferentes o caminho é se a democracia quer não ser governada pelos conglomerados ela tem que quebrá-los é essa a questão posta porque senão os conglomerados terão mais dados terão mais poder de comunicação terão um capital ainda mais poderoso e isso vai dirigir a política mesmo que os conglomerados dizem que não dizendo de outra forma isso tende a corromper os processos decisórios da democracia e nós já estamos tendo exemplos desse tipo uma economia sozinha um país sozinho talvez seja fraco para alcançar o poder desses monopólios mas no âmbito internacional é possível e no âmbito das grandes economias é possível a China fez a internet dela então fiquemos atentos a pergunta da Liliana é genial porque é o problema da individualidade eu acho que a Nina respondeu muito bem mas nós estamos um pouco dissolvidos ou estamos em processo de dissolução de identidades ou de individualidades ou de subjetividades em relações libidinais eu me lembro muito do filme Una giornata particolare Una giornata particolare do escola com Marcello Mastroianni e a Sofia Loren eles ficam trancados num prédio são duas individualidades no dia em que todo mundo vai para o comício fascista são os dois excluídos de uma totalidade onde as individualidades não se distinguem as únicas que se distinguem são essas duas figuras que estão fora da ordem fora da massa fora do pacto do poder nós estamos vindo numa coisa parecida o problema da individualidade é gravíssimo tenho a impressão de que há dados crescentes que mostram que o uso das fake news é mais eficiente é mais rentável nas hostes da extrema direita a extrema direita usa mais isso e usa isso com mais resultados é algo para se entender melhor também mas a esquerda e há indicações várias sobre isso ela ainda se abastece a Nina citou alguns dados ela se abastece de fontes mais diversas ela checa fatos e ela tem um tipo de discurso que depende de algum lastro nos fatos a extrema direita virou esse negócio que não depende de ter lastro nos fatos não depende de ter lastro na ciência na cultura nas artes basta o fanatismo e aí as fake news ou essa indústria de desinformação funciona melhor e prospera mais e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL